Eu venho a essa tribuna, neste horário regimental que me cabe, para trazer aí ao líder de governo um recado da comunidade ali do Rau. Algumas ruas foram pintadas, foram pintadas as faixas, e nessas ruas os reparos não foram feitos. Então o pessoal acabou pintando o miolo dos buracos. Ora, isso é retrabalho. E não tem jeito um negócio desse, é triste para caramba. Porque eu acho que estão dando uma pernada no prefeito que não tem tamanho, porque o povo não diz que foi o secretário ou que foi o outro, o povo diz que foi o prefeito que mandou fazer e acabou. Então ele que presta atenção, principalmente esse pessoal do trânsito ali, vereador Jefferson, que o negócio está ruim mesmo, cara. Está doendo na tampa. Então tem que observar o trabalho que tem sido feito. Então, de repente, vai pintar o meio do buraco lá. Coisa ruim. E outro detalhe, vereador Josimar, O senhor não é o único que está recebendo esses pedidos a respeito da saúde. Hoje foi um dia daqueles em relação a isso. Gente com muito tempo de fila. Então, tem que haver alguma situação que transforme essa realidade para uma realidade melhor. A realidade pior não pode prevalecer. Muito obrigado, senhores.